Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa TPC. Hoje é uma TPC diferente daquelas que vocês estão acostumados, tá? Hoje falaremos um pouco sobre o novo ensino médio. Essa é a primeira de muitas conversas e informações que teremos com vocês ao longo de 2021. Eu sou a Adriana, professora da rede. Atualmente estou trabalhando no DCGEP junto com uma equipe. Estou coordenando o currículo paulista. Estou aqui hoje com a Helena, que faz parte da equipe do currículo da etapa do ensino médio e a equipe de redatores da área de linguagens. Hoje nós estamos com vocês na TPC, com os professores dessa área. Vocês projetam os slides para mim, por favor. Oi, equipe. Vou falar sobre os objetivos do encontro de hoje, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura do ensino médio e vamos iniciar a formação pedagógica do currículo. Como apresentar as premissas e os princípios que foram as ações intencionais na escola e como desenvolver o trabalho por área do conhecimento. Dividimos... Espera só um minutinho. Está projetando o PPT? Não estou conseguindo ver na tela. Tá? Ah, então está ok. O microfone está ligado, Helena, por isso que está... Então tá, gente. Ajustes técnicos. Vamos continuar, então. Dividimos, então, o tempo em dois momentos. No primeiro, falaremos sobre a arquitetura e os princípios do currículo. Finalizaremos respondendo algumas perguntas que virão pelo chat. E o nosso segundo momento, então, a equipe de redatores da área de linguagens entrará para falar com vocês sobre como foi a construção do currículo e como estão sendo construídos os materiais dessa área do conhecimento, né? Bem, antes de iniciarmos nossa conversa sobre o currículo, devemos lembrar que os nossos professores e estudantes anseiam por mudanças nessa etapa de ensino. Entendemos que está na hora de mudarmos o ensino médio de forma que fique mais atrativo para esses estudantes, né? Para que haja menos abandono e reprovação nessa etapa da educação básica. E para que também a gente, os alunos finalizem essa etapa na idade certa. É uma proporção grande que a gente tem, né? Toda a rede tem com essa etapa de ensino. Pode passar para mim, por favor? Eu não estou conseguindo visualizar qual é o slide que está sendo transmitido. Deixa eu só ajustar minha tela aqui, porque eu não estou conseguindo agora sim. Ok, então vamos lá. Esse slide traz para vocês dois links onde vocês vão ter acesso, tanto ao currículo paulista, nesse primeiro link vocês encontram o currículo paulista da etapa da educação infantil e ensino fundamental, que já foi homologado ano passado, que nós já iniciamos com toda a rede esse ano em 2020, né? E também o currículo paulista, que foi homologado esse ano da etapa do ensino médio. No link a seguir estão todos os materiais que nós já temos disponíveis nesse site da IFAP sobre a etapa do ensino médio. Vocês passam para mim, por favor? Mais lá. Isso. Agora eu trago para vocês os marcos legais que ancoraram a escrita desse currículo para nós, né? Nós nos embasamos em toda uma legislação para a construção desse currículo. Então nós trazemos aí a lei 9394, que é a LDB, né? De 96, a 13.415, que altera alguns artigos da LDB, a portaria 649, que institui o programa de apoio ao novo ensino médio, a própria BNCC, que foi homologada em 14 de dezembro de 2018, da etapa do ensino médio, né? E a portaria 1432, que estabelece os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos. Além disso, nós temos a resolução 3, que traz as normas criadas pelo Conselho Nacional da Educação, que atualiza as descendentes. O plano nacional da educação, que determina as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional para a próxima década. Acho também, a gente traz o link de acesso a toda essa legislação. Lembrando que esses PPTs vão ser disponibilizados depois para vocês, então vocês vão ter acesso a todos esses links que nós estamos trazendo. Passa para mim o PPT, por favor. Como estamos concretizando essas ações no estado de São Paulo? Em 2019, o currículo da etapa da educação infantil e ensino fundamental foi dialogado. Nós tivemos também a criação do Inove Educação. Com isso, iniciamos as formações para os professores que tiveram interesse em ministrar nessas aulas dos componentes projetos de vida, diretivas e tecnologia, inovação. Fizemos também escuta à rede sobre o currículo do ensino médio. Em 2020, nós implementamos em toda a rede o currículo da etapa da educação infantil e ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. Incluímos também, desde o início desse ano, na grade curricular os três novos componentes do Inova, a partir do sexto ano, do sexto à terceira série do médio. Além disso, disponibilizamos a primeira versão do currículo para consulta pública. E após seu término, fizemos alguns ajustes, conforme as 397 mil contribuições que vieram, de mais de 98 mil participantes. E assim, alinhamos o documento final que encaminhamos ao Conselho Estadual, para aprovação e após a sua homologação que ocorreu em agosto desse ano. Triênio de 2021 a 2023, iniciaremos a implementação progressiva do currículo da etapa do médio. Então, 2021, iniciaremos somente com a primeira série, 2022, segunda série, e 2023, terceira série do ensino médio. Próximo slide. Além da consulta pública, em 2029, foram realizados mais de 1.600 seminários, juntos à diretoria de ensino, com a participação de mais de 140 mil estudantes e 18 mil professores. Esses seminários e a consulta pública foram parte fundamental no processo da construção do documento curricular. Vamos, então, agora à estrutura do novo ensino médio no nosso estado. Perfeito. Vocês passam mais um, por favor. Isso. Então, a legislação traz, em seu desculpa, a necessidade das redes de ensino ampliarem a carga horária para 3 mil horas nessa etapa de ensino. O nosso estado já sai na frente, porque nós já trabalhávamos com essa carga horária de 3 mil horas, né? E, desde o início desse ano, nós passamos a ter 3.150 horas ao longo das três séries do ensino médio, né? Com a inclusão dos três novos componentes do INOVA. Então, esse é o desenho que teremos agora, a partir de 2021, para o novo ensino médio, tá? 1.800 horas para a formação geral básica. Lembrando que a legislação traz como carga máxima 1.800 horas para a formação geral básica. Então, estamos cumprindo a legislação. E 1.350 horas serão destinadas aos itinerários formativos. Lembrando que a legislação traz carga mínima de 1.200 horas para os itinerários. Então, nós já estamos com uma carga maior do que a legislação traz em seu escopo, né? Lembrando que essas duas partes são indissociáveis, tá? Formação geral básica e itinerário formativo compõem o ensino médio, as duas partes juntas. A formação geral básica pretende garantir a todos os estudantes as aprendizagens essenciais definidas na BNCC e reenteradas no nosso currículo paulista. Elas estão organizadas por área do conhecimento. E os itinerários formativos que vão aprofundar e ampliar essas habilidades que estão na formação geral básica vão ser sempre orientadas pelas 10 competências gerais que perpassam por toda a educação básica. Próximo slide, por favor. Então, a formação geral básica, ela está organizada nas quatro áreas do conhecimento e em todos os componentes que as compõem. Então, para a área de linguagem, são os componentes de língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Para a área de matemática, o componente é a matemática, que ela é a área componente, né? A área de ciências humanas, composta pelos componentes de história, geografia, filosofia e sociologia. E na área de ciências da natureza, composta pelos componentes de física, química e biologia. Próximo slide. Itinerários formativos. Além de conter as quatro áreas do conhecimento e seus respectivos componentes, tem também o que chamamos de quinto itinerário, que é a formação técnica e profissional. Ou seja, os estudantes, além de terem as quatro áreas para escolha, também tem a possibilidade de escolher um itinerário formativo técnico. Nós já iniciamos esse quinto itinerário em algumas escolas-piloto, com o programa NovoTec, né? Agora em 2020. Lembrando sempre que todos os componentes estão garantidos na formação geral básica e terão também os seus aprofundamentos nos itinerários formativos. Passo para mim um slide, por favor. Isso. Trago aqui quatro perguntas para reflexão sobre os itinerários formativos, né? O que são os itinerários formativos? O que são os quatro eixos estruturantes? Qual a importância do aprofundamento curricular? Como os itinerários serão implementados nas escolas estaduais? Próximo slide, por favor. Lanço uma pergunta aí, né? Você sabe o que são os itinerários formativos? Para nos auxiliar a entender um pouquinho melhor sobre esses itinerários, nós trouxemos um recorte de um vídeo da professora Kátia Stokes-Molle. É um recorte de dez minutos, de um vídeo de uma hora e três, uma hora e cinco minutos. E ela fala um pouquinho sobre os itinerários, mas depois vocês podem assistir ele na íntegra, porque o link está aí a seguir. Por favor, vocês transmitem o vídeo. O que nós queremos é que ao final do ensino médio, os estudantes tenham muitas capacidades desenvolvidas. Uma delas é de realizar pesquisas científicas, de criar obras, de criar soluções e inovações. Então, alguém outro dia me perguntava na web passada, o itinerário formativo precisa estar ligado necessariamente à carreira universitária? Eu disse não, ele pode, mas não é obrigatório. No entanto, se eu desenvolvo a capacidade de realizar pesquisas, de criar coisas, de resolver problemas, de ser inovador, eu estou preparado para qualquer prova da vida, né? Seja ela que eu resolvi fazer uma coisa que não é seguir carreira universitária, não vou fazer a universidade, seja ela que eu vou fazer a universidade, a gente quer que todo mundo sonhe em fazer a universidade, mas pode ser que durante um tempo eu prefira empreender alguma coisa pessoal e vou deixar a universidade um pouco mais para adiante. Mas todo mundo vai precisar realizar pesquisa, nem é que seja uma pesquisa de mercado, para poder entender como é que teria, como é que seria a receptividade para uma nova ONG que eu quero abrir, para um projeto social que eu quero fazer, para um negócio lucrativo que eu quero desenvolver, né? A outra coisa é intervir positivamente na realidade. A gente costuma dizer que o jovem está muito distanciado da realidade, ou então ele tem uma visão parcial da realidade. Bom, então nós queremos transformar essa visão, porque nós queremos que esse jovem seja um adulto capaz de intervir positivamente nessa realidade. A mesma coisa que nós queremos que ele empreenda iniciativas, mas aqui, gente, olha que legal, empreender, empreendedorismo, na reforma do ensino médio, na base e nos referenciais dos itinerários formativos, não quer dizer só algo que seja um negócio produtivo, pode ser um projeto social, pode ser, eu quero, eu tenho falado isso, né? E vou repetir, eu quero seguir uma carreira numa universidade X, eu quero ser médica, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero, enfim, ser jornalista, eu vou precisar pensar como é que eu empreendo a minha jornada para executar esse projeto de vida. Então, o empreendedorismo, ele diz respeito, tanto a empreender iniciativas pessoais, de decisão de futuro, futuro que pode ser acadêmico, futuro que pode ser produtivo, como desenvolver uma startup, por exemplo, e futuro que pode ser um futuro cidadão. sempre em diálogo com as competências gerais indicadas pela BNCC, com a finalidade de fazer com que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes sejam garantidos. Algumas pessoas perguntaram assim, na outra web, ficou lá a pergunta, né? Puxa, mas será que os itinerários diferentes não podem acentuar desigualdade? Vamos lá, temos mecanismos, bons mecanismos, né? Para segurar essa possibilidade. Primeiro, a formação geral básica. Tem um cor que todo mundo vai ter. Se os itinerários depois forem super organizados, com começo, meio e fim, com objetivos, com clareza do que eles querem ser, com os eixos estruturantes, ligados com aprofundamento do que eles já aprenderam lá e que agora podem aprender mais, não vamos ter a ideia da desigualdade. Essa desigualdade já é muito acentuada. Ela tende a ser minimizada e ainda com a possibilidade de esses itinerários formativos fazerem sentido para quem está neles, para quem decidiu acompanhá-los. Por favor, Pri. Bom, então, o que a gente quer dizer com aprofundamento? Olha, vamos pensar uma coisa. Tem, todo mundo tem que aprender o que está na Base Nacional Comum Curricular. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso. Eu posso fazer mais do que está lá, mas não posso fazer menos. Então, nenhuma habilidade da base pode ficar de fora do currículo. É lei, está na resolução. Aquilo que está na base é direito de aprendizagem que precisa ser garantido para todos. Eu posso escolher a ordem em que a habilidade vai ser desenvolvida. Eu posso acrescentar algumas habilidades, se couber, porque tem muitas. Eu posso desmembrar a habilidade em dois anos diferentes, mas não posso deixar nenhuma habilidade fora. Lá está a garantia de que tem um direito que, independentemente da escola, todo mundo tem que ter. Então, esse cuidado na elaboração do currículo, eu tenho que ter. Check list, não preciso copiar as habilidades, mas eu tenho que garantir que alguma tradução de habilidade por habilidade esteja no currículo. Mas tem uma coisa que é o aprofundamento, que a hora que eu vou fazer a escolha, que é assim, bom, todo mundo aprendeu a mesma física que estava lá. Mas agora eu vou oferecer um itinerário de ciências da natureza em que eu posso ir além. Mas eu posso ir além porque eu quis ir além e não porque eu sou obrigado a ir além. Vai ter alguém que quer ir além em ciências da natureza, vai ter alguém que quer ir além numa eletiva de filosofia, vai ter alguém que queira ir além estudando políticas. O aprofundamento é para expandir aquilo que foi feito na formação geral básica, de acordo com os interesses dos estudantes. Então, nos itinerários formativos da área de conhecimento, essa ampliação, ela ocorre sim com as competências gerais, sim com as competências específicas, porque eu posso olhar as competências específicas das áreas para ampliar, olhar além do que elas trazem, mas também com as temáticas contemporâneas. Em sintonia com esse contexto e esses interesses dos estudantes, por isso lá no planejamento, no plano de ação e lá na arquitetura, vocês estão ouvindo tanto falar em escuta dos estudantes, escuta das escolas. Por quê? Porque nós vamos fazendo isso junto com esse contexto. E eu posso, o que eu estou dizendo, vai aprofundar naquilo que você, pelo que você se interessa, eu posso explorar melhor os potenciais e as vocações. Eu posso permitir que esse jovem conclua o ensino médio com algum diferencial na sua formação. Hoje a gente conclui todo mundo mais ou menos igual. Eles vão ser diferenciados em áreas diferentes. Tem um conhecimento comum, mas vai ter uma diferenciação que vai fazer sentido na carreira dele, para o projeto de vida dele, para aquilo que ele quer empreender, em uma área do conhecimento, no itinerário híbrido, no EPT. Então, esse histórico escolar, ele vai ter uma personalização. Ele tem uma parte que é comum e uma parte que é muito específica, ligada à trajetória, a essa trajetória que foi feita entre a formação geral básica e os itinerários formativos, escolhido em consonância com o projeto de vida dos estudantes. Pode passar, Pri, já estou aí na fase final. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai olhar um pouco mais a integração com os eixos estruturantes, entre a formação geral básica e os eixos estruturantes. Então, Priscila, vi que você mexeu aí. Quando eu penso na relação entre os itinerários e a formação geral básica, existem quatro pontos de relação muito fortes. Os relatos que vocês ouvirão terão relação com esses pontos. Primeiro, competências gerais e eixos estruturantes. Depois, competências específicas, unidades temáticas, habilidades e a relação interárias também. E, finalmente, temas contemporâneos e transversais. Os itinerários integrados podem navegar por várias dessas coisas. Então, eu separei só para a gente entender muito bem como é que essas coisas... Onde é que estão os pontos de conexão com a formação geral básica e como é que o aprofundamento se dá. Mas eles não estão estanques, está bem, pessoal? Eles podem, na verdade, um itinerário bem organizado, ele pode trazer todos esses aspectos concomitantemente. Olá, pessoal. Esse vídeo da Cátia é bem interessante. É importante que vocês leiam, assistam ele na íntegra, no momento que vocês tiverem oportunidade. Essa relação que ela faz entre a formação geral básica, os itinerários informativos também são muito interessantes. Lembrando que nós vamos ter aí mais quase um ano para estudar um pouco melhor sobre esses itinerários formativos. Nós vamos fazer formações com vocês mais especificamente sobre os itinerários formativos. Porque, na verdade, nós vamos iniciar essa parte dos itinerários formativos, que é por área de conhecimento, que é o aprofundamento curricular, somente em 2022, tá? Nós iniciaremos o novo currículo em 2021 com a formação geral básica, ok? Passa para mim os slides, por favor. Então, esse slide, ele traz um pouquinho a oferta dos itinerários formativos que teremos aqui para o Estado de São Paulo, tá? Nós ofertaremos 11 itinerários formativos, como está aí na tela. Serão quatro itinerários formativos por área do conhecimento, um para cada área. O quinto itinerário, que é a formação técnica e profissional. E, além disso, ofertaremos também itinerários que chamamos de integrados entre duas áreas do conhecimento. Linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências de natureza. Como descreve aí, né? São seis integrados, dois a dois. O próximo slide, por favor. E onde entra a carga horária do INOVA, né? A carga horária do INOVA já vai fazer parte da carga horária dos itinerários formativos. Então, nós temos aí o aprofundamento curricular, que são os itinerários por área, ou EPT, mais o INOVA, que são os três novos componentes, seletiva, tecnologia, inovação e projeto de vida. Passa para mim, por favor. Isso. Então, como fica o desenho da carga horária, e a distribuição dessa carga horária, né? Então, lembrando, os itinerários formativos têm 1.350 horas, contando o período dos três anos do ensino médio, né? Nós vamos ter 900 horas para o aprofundamento curricular e 450 horas para os componentes do INOVA. Por favor. Isso. E a implementação, né? Reforçando aqui que a implementação, eu já falei anteriormente, né? Se dará de forma gradual. Então, em 2021, teremos o novo ensino médio, com a implementação somente na primeira série, com a formação geral básica e os componentes do INOVA. O aprofundamento curricular, que são os itinerários formativos por área do conhecimento, iniciarão somente em 2022, ou seja, a partir da segunda série do ensino médio. Próximo slide. Para dar suporte, então, a essa implementação, a SEDUC irá fornecer material de apoio, tanto para os estudantes, quanto para os professores, além da formação continuada para todos os professores ao longo do ano de 2021. Então, encerramos aqui a parte da arquitetura. Agora a Helena entra com os princípios e premissas do currículo paulista. Helena, é com você. Bom dia, Helena. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham nesse ATPC diferente, que alguns podem estar estranhando. Mas, assim, é um assunto bem importante, como a Adriana disse, a gente só está iniciando a nossa conversa sobre toda essa nova forma de fazer o nosso ensino médio. Então, é importante a gente entender que no currículo nós temos algumas premissas, alguns princípios, né? Que são um conjunto de concepções, de metodologias e de valores que vão dar sentido a esse fazer escolar. Todo esse princípio e essas premissas vocês encontram naquele documento que a Adriana mencionou no comecinho da fala dela, lá naquele link da IFAP, no nosso currículo da etapa do ensino médio. Então, toda a parte introdutória onde vocês vão se apropriar mais sobre esse tema, está lá. Então, esse princípio é que vai ancorar o fazer escolar que vocês vão desenvolver nessa conversa ensino-aprendizagem com os nossos estudantes. O ponto principal do nosso currículo é a educação integral. Essa educação integral que acontece não no tempo estendido, mas na forma de desenvolver esse fazer escolar. Para que isso aconteça, a gente precisa considerar as dez competências. As dez competências que estavam lá na base e que depois do nosso currículo do Estado de São Paulo homologado, também está presente no nosso currículo. E isso é muito importante que a gente entenda. São dez competências fundamentais que elas vão permear em todos os componentes, em todo planejamento do professor, em todo fazer escolar. Desde o momento que a gente recebe os nossos estudantes lá no portão da escola, até quando nós recebemos os pais, a secretária, a secretaria atende os nossos alunos. Então, lá tem uma concepção de ensino. Então, eu convido vocês agora a assistir o vídeo da Ana Penido, que ela vai apresentar para vocês essas dez competências que vão movimentar aí na escola a educação integral. Ok? Então, vocês podem, por favor, passar o vídeo da Ana Penido. Eu acho que está no próximo slide. da parte. Olá! Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o capítulo introdutório da base, que é a parte do documento que traz as maiores inovações. Por exemplo, a principal delas é que a educação no Brasil passa a ter uma concepção do que se chama de educação integral. A gente não está falando com isso de educação em tempo integral, mas uma educação que vai contemplar todas as dimensões do desenvolvimento humano, ou seja, a parte cognitiva, acadêmica, intelectual, mas também o desenvolvimento físico, social, emocional e cultural. para desenvolver todas essas dimensões, a ideia, então, é que os currículos brasileiros, eles possam ter como foco o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, não adianta apenas a gente saber sobre os conteúdos, sobre os componentes curriculares, a gente precisa desenvolver nos nossos alunos a capacidade de usar esse conhecimento, ou seja, ter habilidade para aplicar esses conhecimentos, mas também ter atitudes positivas para que essas habilidades, então, possam resultar em um preparo maior para a vida e para a vida no século XXI. Por conta disso, a ideia é que esses novos currículos possam desenvolver as tais competências gerais. O que são essas competências gerais? Então, são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente precisa desenvolver e que estão conectados com os desafios que o mundo contemporâneo oferece. Ou seja, não adianta a gente simplesmente desenvolver a capacidade dos nossos alunos de ler e escrever se eles não sabem escutar, se comunicar, expressar suas ideias com clareza, emitir opiniões com argumentos fortes que realmente substanciem as suas ideias. Não adianta também a gente desenvolver a capacidade deles de lidar com os conhecimentos matemáticos se eles não sabem resolver os problemas da vida cotidiana, os problemas da vida diária, os problemas complexos que a vida oferece. Então, por conta disso, a ideia, então, é que essas competências gerais possam ser desenvolvidas não de forma isolada como uma disciplina complementar, nada disso, uma aula especial, mas como efetivamente esses conhecimentos, habilidades e atitudes que vão se conectando com as habilidades também dos componentes curriculares. Então, o que são essas competências gerais? Em primeiro lugar, são 10 competências e elas vão justamente falar de todas aquelas dimensões do desenvolvimento humano. A primeira competência trata justamente dos conhecimentos, como é que a gente desenvolve um repertório de conhecimentos sobre o mundo físico, sobre o mundo digital, o mundo das ciências humanas, da matemática, como é que a gente faz com que os nossos alunos se apropriem desse conhecimento que a humanidade já produziu. A segunda competência, ela fala do pensamento científico, mas também, além do ser capaz de pensar cientificamente, elaborando hipóteses, testando, construindo teses, investigando, além disso, também o pensamento crítico, ou seja, eu compreendo ali um experimento, mas eu tenho criticidade para argumentar, para problematizar o conhecimento que eu vou adquirindo, e também o pensamento criativo, eu sou capaz de pensar novas soluções, de pensar coisas de formas e por ângulos e por perspectivas diferentes. A terceira competência, ela fala do repertório cultural, quanto é importante a gente criar oportunidades para que os estudantes, eles tenham acesso aos bens culturais, às artes, à dança, à música, exposições, e essa proposta que eles não só desenvolvam a capacidade de fruir, de usufruir, de apreciar a arte, mas também de serem produtores de arte e cultura. A quarta competência diz respeito à capacidade de comunicação, ou seja, que esses estudantes sejam capazes de escutar, compreender o que o outro diz, argumentar em cima, expressar suas ideias, seus sentimentos, suas opiniões, usando múltiplas mídias, para que eles possam realmente usar não só a linguagem escrita e verbal, que é o tradicional da escola, mas que eles também desenvolvam a capacidade de usar os múltiplos meios de comunicação, como blogs, vídeos, rádio. A quinta competência, ela tem a ver com o desenvolvimento da cultura digital, ou seja, a capacidade dos alunos desenvolverem um conhecimento sobre esse mundo da tecnologia, como é que ele funciona, mas também desenvolver a habilidade de lidar com as ferramentas tecnológicas, de uma maneira crítica, de uma maneira ética, reflexiva, não apenas reproduzindo ou apertando botões, mas entendendo o que que, como é que essas mídias são, essas tecnologias são programadas, como é que eles podem fazer o melhor uso disso. A sexta competência, ela diz respeito à capacidade de argumentação. Eu costumo dizer que a gente aqui no Brasil gosta muito de dar opinião muitas vezes sem as evidências necessárias, a gente ouviu falar, a gente acha, a gente tem uma percepção, mas quais são os fundamentos que embasam as opiniões que a gente está emitindo. Então, a capacidade de argumentação é justamente isso, eu trazer os elementos, as evidências, os dados necessários para que eu possa fazer uma boa, criar um bom argumento. Eu possa defender as minhas ideias com convicção, mas também com a preocupação grande de não ferir os direitos humanos, de serem argumentos que integrem, incluam toda a diversidade, que a gente possa respeitar também o argumento do outro, então toda essa preocupação de uma argumentação que seja ética, que seja respeitosa, que seja propositiva. A sétima competência, ela diz muito da importância da gente desenvolver a capacidade dos estudantes de gerirem sua própria vida, de desenvolverem projetos em relação a sua vida profissional, acadêmica e pessoal também, sabendo estabelecer metas, tendo disciplina e resiliência, persistência para perseguir as metas que estabelecem, desenvolver sonhos, enfim, se preparar mesmo para ter propósito na vida e poder realizar aquilo a que ele se propõe. A oitava competência, ela é aquela de caráter mais íntimo, ou seja, que vai promover o desenvolvimento pessoal dos estudantes, a sua capacidade de autoconhecimento e de autocuidado, ou seja, eles serem capazes de conhecer o seu corpo, as suas emoções, de saberem gerenciar, gerir tudo isso, se afastarem de situações de risco, saberem cuidar bem da sua alimentação, da sua qualidade de vida. A nona competência, ela fala muito do desenvolvimento social, ou seja, desenvolver aquela capacidade dos estudantes conhecerem o mundo em que vivem e poderem ser agentes de transformação também dessa realidade. Desenvolver a capacidade de conhecer seus direitos e deveres, de exercerem a sua cidadania com solidariedade, com a preocupação com a sustentabilidade, de realmente serem solidários, colaborativos, saberem cooperar com os demais. A décima competência, ela está muito focada no desenvolvimento da autonomia, ou seja, essa capacidade que vai sendo desenvolvida gradualmente ao longo da educação base, para que eles possam desenvolver também essa determinação para realizarem todo o potencial que eles trazem. Essas competências gerais, elas vão se espelhando no resto da base nacional comum curricular. Então, cada área do conhecimento, cada componente curricular tem competências específicas que contribuem para o desenvolvimento dessas competências gerais. E são as habilidades que vão conter aí todos os sub-elementos dessas competências gerais. Um exemplo claro para quando vocês estiverem desenvolvendo ou revisando seus currículos. É fundamental ir identificando como que essas dez competências dialogam com as habilidades de cada componente curricular. Por exemplo, essa capacidade de comunicação está muito vinculada com toda a área de linguagens, muito relacionada com a capacidade de leitura, de escrita, com os multiletramentos, tanto na língua materna quanto em outros idiomas, a capacidade de lidar também de se comunicar através das artes, mas a gente tem que perceber que capacidade de comunicação às vezes também é saber usar um gráfico matemático, usar um mapa que a gente aprende em geografia. Então, essas competências elas não estão restritas a um componente curricular especificamente. Elas têm que estar pulverizadas, transversalizadas nos vários componentes curriculares, nas várias áreas do conhecimento. Enfim, são capacidades que precisam estar sendo desenvolvidas ao longo de todo o desenvolvimento da educação básica. Principalmente as competências como autoconhecimento, autocuidado, colaboração, capacidade de gerir emoções, tudo isso é muito mais desenvolvido no tipo de prática pedagógica que se traz para a sala de aula, no tipo de relação que se estabelece entre professor e aluno, da direção da escola com os estudantes do que propriamente uma aula expositiva ou um componente que você vai achar lá um texto num livro. É oferecer oportunidades para que esses estudantes exerçam tudo isso. Oferecer oportunidades para que eles possam ser desafiados, provocados e ao longo do processo então possam ir fortalecendo muitas dessas características, dessas capacidades que alguns deles até já trazem dentro de si. E por isso mesmo não são competências que você possa valorar com nota ou dizer que um é melhor do que o outro, um se deu melhor do que o outro. São competências que vão passar muito pela personalidade de cada um, pelo jeito de ser de cada estudante. Cada um vai atingir o máximo da sua potência, mas sem necessariamente a gente precisar estabelecer um padrão para todo mundo. Então, são essas competências fazem um convite aos educadores, aos especialistas em currículo para pensar mesmo práticas pedagógicas mais interdisciplinares, mais ativas, mais participativas, que ofereçam todas essas condições não só para os alunos desenvolverem seu intelecto, seus conhecimentos acadêmicos, mas efetivamente poderem desenvolver todas as suas potências, todas as suas dimensões e estarem assim muito melhor preparados para um mundo que os desafia também em todos esses níveis. então fica aqui um convite para que vocês possam mergulhar, compreender bem essas dez competências e possam efetivamente encontrar a melhor maneira, a maneira que é própria da sua rede para trazer todas essas possibilidades e efetivamente oferecer uma educação que faça muito mais sentido e que prepare muito melhor seus estudantes. Bom, vocês acabaram de ouvir a Ana Penido, uma educadora que acompanhou todo o processo da construção da base e foi a base, como a Adriana disse, que gerou o nosso currículo paulista, o nosso currículo paulista que está lá no site da EFAP e que também é para a nossa rede estadual, para a rede municipal e também orienta as escolas particulares. é um currículo portanto de sistema, o nosso currículo que está lá no qual estão as dez competências gerais, as competências específicas e como a gente vai mobilizar tudo isso para orientar o ensino de todo estudante paulista, independente da escola que ele estude. Então, agora, a gente vai pensar um pouquinho em cima do que a Ana Penido nos trouxe das dez competências, como isso pode acontecer na escola. A gente vai iniciar essa reflexão aqui e depois a gente volta a conversar em outros momentos com maior profundidade. Então, vocês podem, por favor, passar aquele slide esse mesmo. Como a Ana Penido traz, o currículo paulista, ele deve considerar a formação integral dos nossos estudantes, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a formação de seus aspectos físicos, cognitivos, socioemocionais. pois a formação integral, ela promove a incorporação de valores universais ao desenvolvimento das habilidades que permitam que o nosso estudante amplie sua visão de mundo, tome decisões e para que ele consiga agir com maior autonomia e responsabilidade. Assim, nós precisamos intencionalmente assegurar tempos e espaços para que os nossos estudantes reflitam sobre essas experiências e que principalmente a gente consiga desenvolver a aprendizagem mais individualizada. Aí nessa imagem a gente tem uma uma noção de como a gente pode como vai girar como isso vai acontecer na escola. A educação integral ela vai movimentar algumas ações intencionais no processo educativo que precisam estar presentes no projeto pedagógico da nossa escola. Esse projeto pedagógico ele vai trazer algumas orientações da metodologia a metodologia aqui utilizada escolhida por você professor para desenvolver as competências da sua área de conhecimento do seu componente curricular ela vai estar imbricada nesse nessa intencionalidade de promover a educação integral. Aí nós apresentamos também nesse slide o protagonismo o protagonismo ele vai acontecer de forma quando quando nós organizamos esse fazer escolar por meio das nossas metodologias ativas eu acho que você já deve ter ouvido falar estudado que são metodologias ativas mas também a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse tema em outros momentos mas as metodologias elas vão trazer ações que promovam o protagonismo que é um passo uma estrutura fundamental que ancora a formação da educação integral para os nossos estudantes porque se a gente continua como a Ana trouxe só passando atividades onde o estudante vai copiar e responder sem interação sem uma atividade mais que promova o protagonismo a gente continua desenvolvendo algumas ações que a gente vai perder uma oportunidade importante de colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem e isso é que vai mobilizar essas dez competências que a Ana Penido trouxe para a gente e um terceiro ponto que aparece também nesse símbolo da nossa engrenagem é o projeto de vida é no projeto de vida que o estudante também vai exercitar a forma de obter maior autonomia como maior autonomia vocês podem estar se perguntando são movimentos que eu acho que esse ano de 2020 a gente conseguiu ter alguns exemplos de como isso acontece na sala de aula como que a gente desperta no nosso jovem o sonho para que ele entenda aonde ele quer chegar quem ele quer ser e assim no meio desse percurso a gente consiga apresentar possibilidades de escolha para que ele tome a sua decisão de forma mais assertiva possível então são esses três eixos que precisam intencionalmente estarem sendo mobilizadas aí no chão da escola para que a formação integral aconteça aqui é importante professor pode tirar a tela por favor a gente a gente voltar e dizer assim formação integral aqui com esses princípios não se refere a tempo estendido é possível a gente desenvolver formação integral com essas intencionalidades na escola de tempo parcial quando a gente fala formação integral aqui nos princípios do currículo paulista da etapa de ensino médio nós não estamos falando em tempo estendido nós estamos falando em ações intencionais promovidas por você presentes no projeto pedagógico da escola que terão esses pontos essas ações para que a educação integral se desempenhe então é só um comecinho para a gente começar a pensar em pontos importantes para mais tarde a gente aprofundar agora então a gente vai responder algumas perguntas depois a gente vai fazer um pequeno intervalo mas primeiro tem algumas perguntinhas que a Adriana vai estar comentando com vocês Adriana quais são as perguntas que apareceram aí no nosso chat Olá Helena Olá professores como sempre nós temos muitos comentários agradecemos imensamente todos os comentários que vocês colocam no chat infelizmente não conseguimos responder todos agora então nós fizemos o levantamento de alguns mas posteriormente faremos todas as explicações disponibilizaremos para vocês então eu trago aqui de muitos professores Denise Dalva Karen enfim inúmeros professores falando do tempo que é muita informação para essa TPC e que teria que dar um pouco mais de tempo para estudo nós concordamos com vocês como eu falei no início da minha fala de hoje esse é o primeiro contato que nós estamos tendo com vocês então nós procuramos passar algumas informações muito básicas muito gerais da estrutura muito gerais também da introdução do currículo só para que vocês tenham noção de como se dará o trabalho a partir de 2021 mas nós teremos o ano inteiro de 2021 para as formações para as explicações detalhadas de todo o currículo paulista faremos isso com certeza ao longo do ano todo outra pergunta da Ana Lúcia sim Ana Lúcia as competências gerais são muito importantes elas perpassam por toda a educação básica já vem no currículo das etapas da educação infantil e agora também são as mesmas dez competências que estão na etapa do ensino médio então ela perpassa por toda a educação são super importantes mesmo o professor Acácio fala do currículo porque que o município de São Paulo tem um outro currículo como a Helena explicou há pouco o professor Acácio o currículo paulista é um currículo de sistema tá então ele é válido para a rede estadual para os municípios que não tem sistema próprio e para a rede particular os municípios que tem sistema próprio eles tem a liberdade de construir os seus próprios currículos tá como foi o caso do município de São Paulo mas ainda temos muitos municípios que tem sistema próprio que também não constroem seus currículos e que farão adesão ao currículo paulista tá então lembrando que esse currículo é um currículo de sistema e para os municípios que tem sistema próprio constrói seus próprios documentos todos eles à luz da BNCC como acontece aconteceu com o currículo paulista tá sempre com a mesma normativa da base nacional como um curricular posso responder uma questão que vem aparecendo não vou dizer aqui o nome do professor mas é uma pergunta recorrente Adriana aparecendo aqui no nosso chat é quanto a matriz para 2021 já foi publicada essa semana no Diário Oficial a resolução com as matrizes vocês podem estar acompanhando aí junto a sua ou quem acompanha a publicação do Diário Oficial aí na sua escola que vocês vão ver tá lá a matriz da primeira série com todos os componentes curriculares com a divisão para iniciarmos o ano de 2021 ok isso mesmo Helena bem lembrado primeira série então teremos somente a formação geral básica tá os primeiros que é a parte do aprofundamento curricular iniciaremos na segunda série em 2022 então teremos 2021 aí o ano todo para debatermos muito sobre esse assunto tá e como eu falei o nosso tempo é curto né eu vou finalizar somente com um comentário da Maria da professora Maria falando que o currículo tá excelente agradecemos imensamente professora Maria esse seu comentário que foi um trabalho muito árduo de uma equipe para escrita desse documento à luz da base nacional comum curricular para unificar a educação básica em todo o país tá então foi um trabalho realmente árduo de toda a equipe parabenizo aqui no ar toda a equipe de redatores que disponibilizaram todo o tempo possível na escrita desse currículo agradeço o comentário é bom lembrar né Adriana que nessa equipe nós temos PCNPs nós tivemos a participação a contribuição de muitos professores nós tivemos as nossas universidades né a USP a UNESP a UNICAMP que participou com contribuições muito relevantes agora então a gente vai fazer um pequeno intervalo para que depois a equipe curricular de linguagem apresente para vocês como foi estruturado o currículo para que se inicie esse trabalho o ano que vem então vamos lá para o intervalo tomar um cafezinho Olá muito bom dia a todos eu gostaria de começar dizendo que é um prazer uma honra a gente poder estar hoje conversando com todos os professores da área de linguagens para explicar um pouquinho como é que foi o processo de construção do material de linguagens falar um pouquinho sobre o nosso currículo gostaria de agradecer aos redatores que participaram ativamente para a construção desse material em específico ou seja para todos mas assim a Mara Lúcia Davi a Mary Giacomini de língua portuguesa o Emerson Tiago que é de língua inglesa a Mirna Leia Luiz Fernando de educação física que trabalharam efetivamente para essa construção o Eduardo Keb que é de arte eu sou o Marco sou coordenador da área de linguagens e membro também da equipe curricular de língua portuguesa hoje comigo aqui conversando com vocês estará também a Elvânia que é da redatora da área de arte eu passo a palavra para ela agora para que ela se apresente e converse um pouquinho com vocês tá bom Elvânia com você Olá bom dia eu sou a professora Elvânia Escudeiro eu sou técnica da equipe curricular de arte da Coped e uma das redatoras do currículo paulista um grande prazer estar aqui falando para a rede um pouco mais sobre o nosso trabalho sobre esses meses todos de construção de conversa de estudo e ao longo dessa dessa conversa nossa hoje a gente vai tirando algumas dúvidas de vocês e podendo falar um pouquinho do nosso trabalho passa a palavra Marcos Obrigado para a área de linguagens como é que essa criação elaboração de materiais a partir desse currículo aconteceu então é um desafio muito grande a gente sabe que muitos professores tem questionamentos com relação a isso porque é uma proposição nova o trabalho por área o trabalho integrado por área apesar de ao longo do tempo a gente já ter várias indicações de trabalho interdisciplinar transdisciplinar com temas transversais enfim várias questões aparecem mas a proposição a partir da BNCC para o currículo paulista sempre gera ainda um pouco de dúvida então como foi colocado é a nossa primeira conversa a gente tem muito para falar sobre o assunto mas a ideia é apresentar um recorte que já anorteie um pouco como esse trabalho foi construído para que vocês tenham uma percepção de quando o material chegar até as escolas chegar nas mãos dos professores vocês percebam como é que isso se deu tá bem vou pedir para que coloquem o próximo slide por gentileza então o currículo paulista ele tem uma construção para a área de linguagens como já foi dito a gente tem os componentes que fazem parte da área língua portuguesa arte educação física e língua inglesa e temos um grande desafio que está posto é pensar nesse trabalho através de competências habilidades e de forma integrada para toda a área isso é um desafio que é constante para todos nós tá eu vou pedir para que passem no próximo slide por gentileza então a gente tem também essa questão de pensar nessa discussão toda a partir desse trabalho integrado por área né nós temos habilidades como vocês sabem quando eu falo em habilidades em trabalho por área eu estou falando de uma de uma construção que parte do trabalho da mesma competência da mesma habilidade acontecer para a área toda tá então isso é um grande desafio que nós temos pensando nessa construção do conhecimento como foi colocado a gente tem uma ideia de trabalho com os alunos a partir de uma educação integral na formação desse estudante né para que ele seja protagonista e também na questão da autonomia do professor então todas essas questões estão colocadas para a gente nessa discussão ok pedir para que passem o próximo slide por favor e aí a gente já vai colocar para vocês uma questão para discussão né no chat porque quando a gente fala desse trabalho a gente tem um grande desafio que é esse como proporcionar então esse trabalho por área esse trabalho integrado né respeitando aquilo que é específico de cada componente porque essa foi uma questão que muitos professores nos colocam né como é que isso acontece como é que eu vou trabalhar por área com a mesma habilidade respeitando aquilo que cada componente traz então a gente vai deixar três minutinhos essa questão aí no chat para vocês responderem para a gente e a gente volta com a Evânia que vai responder algumas questões né ela vai fazer a leitura e comentar com vocês algumas das respostas que vocês colocarem para esse questionamento ok então vamos lá três minutinhos para vocês colaborarem com a gente no chat vamos lá tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 movimento humano uma linguagem a ser compreendida, analisada e transformada no contexto em que ocorre, favorecendo ao estudante a apropriação crítica, entendida como um conjunto de significados, sentidos, símbolos e códigos das práticas corporais, que se produzem e reproduzem dinamicamente. Próximo slide, por favor. A língua inglesa está centrada na ampliação da autonomia, do protagonismo e na autoria das práticas de linguagem multissemióticas, na reflexão e no posicionamento crítico em relação aos seus diferentes usos e intencionalidades na apreciação e participação dessas produções mediáticas e imediatizadas, sejam elas artísticas e ou culturais e o seu uso crítico. Passa para mim o próximo slide, por favor. A língua portuguesa, do ponto de vista das práticas contemporâneas de linguagem, destaca a cultura digital, as culturas juvenis, os novos letramentos e os multiletramentos, os processos colaborativos, as interações e atividades em que têm lugar nas mídias e nas redes sociais, os processos de circulação de informações e a hibridização dos papéis nesse contexto, de leitor-autor e produtor-consumidor, já explorada no ensino fundamental. Então, os quatro componentes dentro da área de linguagens, eles trazem aqui a sua identidade e eles vão se integrar no novo ensino médio. Próximo slide, por favor. Mais um aqui, a gente vai falar sobre as situações de aprendizagem do ensino médio e aí tem uma proposta do chat aqui. Para vocês, para vocês colocarem para a gente no chat algumas palavras que vão responder essas questões que aparecem no nosso material. Então, o tema proposto para o material é o corpo fala, combatendo preconceitos e a questão norteadora, como se constroem as visões sobre o corpo. Isso apareceu lá no chat, a questão da professora Patrícia, ela deu essa indicação de trabalhar com temas e isso acontece. Então, os minutinhos para vocês estarem colocando no chat algumas palavras, chaves, para responder essas questões, essa questão norteadora, dentro desse tema do trabalho do novo ensino médio. Música 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 Isso aqui apareceram algumas respostas bem interessantes, obrigado professor João, professora Débora professor Isaías estão saindo algumas palavras aqui leitura corporal, autoconhecimento respeito desconstrução dinâmica, debate autonomia você podia falar um pouquinho para a gente, Marcos isso, vamos conversar um pouquinho porque algumas pessoas questionaram, olha, tudo bem a gente está com muito, realmente é muito material a gente tem pouco tempo para essa dinâmica e esse tema e essa questão norteadora são são os nortes do nosso material da primeira série do ensino médio como foi colocado a partir do ano que vem a implementação começa pela primeira série então lembra, nós conversamos um pouco sobre os desafios de como fazer esse trabalho integrado então uma solução que nós encontramos foi trabalhar a partir de um tema e de uma questão norteadora então para a primeira série do ensino médio para o semestre todo será o mesmo tema e a mesma questão norteadora esse será o eixo, digamos assim que vai fazer com que todos os componentes dialoguem ou seja, eu tenho a especificidade do componente mas trabalhando dentro do mesmo tema e dentro da mesma questão a gente vai retomar depois ao final mais algumas palavras-chave para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão tá bom? então vou pedir para que passem o próximo slide por gentileza então, na situação de aprendizagem 1 esse é o tema o quanto fala combatendo preconceitos e temos essa questão norteadora então o material que vai chegar para as escolas para a primeira série do ano que vem já começa trabalhando com esse tema então, para vocês terem uma ideia da estrutura do material nós temos para o primeiro bimestre quatro grandes situações de aprendizagem com todos os componentes trabalhando o mesmo tema e a mesma questão mas há material para cada um dos componentes por quê? porque a gente tem os objetos de conhecimento a gente tem as especificidades que também era aquele grande desafio que foi colocado de como trabalhar isso então como garantir essa integração como não fazer o que já foi feito o que é diferente nisso então essa é uma questão importante vou pedir para que coloque então o próximo slide mas temos então um desafio como estruturar esse trabalho nesse primeiro momento então para a situação eu estou falando agora do material que irá chegar às escolas já para o primeiro bimestre para a primeira série do ano que vem nós temos uma competência da área que foi excluída para o trabalho que é essa competência que exige que o professor trabalhe com a questão da mobilização e da ampliação desses conhecimentos então eu não vou eu sei que alguns estão com a tela muito pequena mas para vocês entenderem a dimensão a competência fala do funcionamento das diferentes linguagens práticas culturais artísticas, corporais e verbais pede essa mobilização desse conhecimento para ampliação das formas de participação social do aluno então você veja que é uma competência e quando a gente fala de competência automaticamente a gente tem dentro dela uma quantidade enorme de habilidades emitidas então essa é a competência para essa primeira situação de aprendizagem e dentro dessa competência eu vou pedir então para que coloquem o próximo slide aqui começa o nosso grande desafio ou seja, nós temos habilidades da área todos os componentes irão trabalhar especificamente com a mesma habilidade então para essa situação de aprendizagem especificamente nós temos essa habilidade e aí vocês conseguem ver a nomenclatura EN porque é ensino médio 1 a 3 porque ela pode aparecer da primeira à terceira série LGG que indica que é da área de linguagens 103 é o número mas o 1 já indica que ela se refere a competência 1 então o professor já vai saber exatamente como é que isso acontece vejam que ela já é a 103 o que significa que nós não estamos seguindo exatamente a ordem que está posta no organizador depois vocês vão receber a matriz e vocês vão verificar como é que foi feita essa construção ou seja, todos os componentes vão trabalhar com essa ideia de analisar como é que funciona funcionam as linguagens para interpretar e produzir também coisas então vocês vejam quando a gente fala dos estudantes do ensino médio a gente tem que pensar como é que todos os componentes vão se mobilizar para trabalhar juntos então por isso a nossa ideia de trabalhar por tema e por uma questão norteadora então coloquem no chat outras dúvidas eu sei que é muita informação para pouco tempo mas eu retomo o que foi dito algumas pessoas falaram a gente queria mais exemplos e tudo foi posto no chat mas lembrando que nós voltaremos a esse assunto hoje a gente apresentou rapidamente um pouco o que está posto para o currículo e agora conversando um pouquinho com vocês o que está posto na situação de aprendizagem para que vocês vejam como é que é a ideia de construção desse material então vou pedir para que coloquem o próximo slide por gentileza então o que acontece língua portuguesa tem habilidades específicas então está posto aqui na tela vocês vão verificar que é uma habilidade imensa mas é a mesma discussão LP07 como é que as habilidades de língua portuguesa foram selecionadas elas estão vinculadas também à habilidade geral e a competência que está sendo trabalhada então nessa situação de aprendizagem especificamente os professores de língua portuguesa têm a habilidade geral e mais duas habilidades que é essa que está colocada agora com vocês que é a LP07 que fala de analisar também traz uma série de indicativos de objetos de conhecimento específicos de língua portuguesa que devem ser trabalhados vou pedir para que coloquem a próxima o próximo slide que tem a próxima habilidade por gentileza e aí a gente tem uma outra habilidade de língua portuguesa qual é a questão? vocês vão verificar que algumas habilidades são muito extensas algumas foram desmembradas mas essa habilidade também dialoga com a habilidade anterior e com a habilidade geral que foi colocada então para a situação de aprendizagem é isso nós temos aqui a referência a competência que está sendo desenvolvida a habilidade geral que está sendo desenvolvida e as habilidades de língua portuguesa que estão sendo trabalhadas lembrando que porque está posto para o currículo paulista só a língua portuguesa e matemática tem habilidades específicas no caso da área de linguagens só a língua portuguesa tem lembrando que elas dialogam diretamente com a habilidade geral não existe uma divisão aqui nesse caso vou pedir para que coloquem o próximo slide por favor sei que está minúsculo vocês vão brigar comigo está difícil de enxergar mas é o seguinte aqui está colocado qual que é a competência que está sendo trabalhada ali qual é a habilidade geral e quais são as habilidades de língua portuguesa isso é fundamental pensando no seguinte alguns professores questionam mas espera aí então eu que sou de educação física tenho que trabalhar com habilidade de língua portuguesa eu que sou de arte tenho que trabalhar não necessariamente não é isso todos têm que trabalhar e garantir que a habilidade geral que é comum para todos seja desenvolvida as habilidades de língua portuguesa elas são específicas do professor de língua portuguesa mas vocês vão verificar que muitas vezes os outros componentes contribuem no desenvolvimento dessas habilidades também isso fica a carga do professor de LP e tudo mais mas vocês vão verificar que esse diálogo existe também vou pedir para que coloquem no próximo slide por gentileza então aqui vocês têm um pequeno desenho de como isso foi pensado a gente tem como base o BNCC depois a partir daí o currículo paulista a gente precisa trabalhar essa ideia das competências das habilidades habilidade geral e as habilidades de língua portuguesa vocês percebam que existe uma integração em todo esse trabalho nessa perspectiva de trabalho horária porque uma grande questão que os professores colocam sempre é tudo bem a gente está entendendo que existe esse movimento mas a grande questão é em termos práticos então com tudo isso que nós discutimos até agora é importante que vocês se enfatizem nessa questão o trabalho do professor agora não pode não tem como ser um trabalho solitário quando eu penso que eu tenho uma habilidade geral para trabalhar com todos os componentes todo o processo de planejamento de construção das aulas a discussão daquilo que vai ser feito em sala de aula com os estudantes precisa ser conversado precisa ser discutido de forma efetiva a gente já sabe que já existem a TPCs por área já existe todo esse diálogo com relação a construção dos materiais por área mas isso fica mais evidente e mais fortalecido agora porque é um grande desafio de como a gente faz esse movimento de como a gente consegue discutir isso tá bom? eu vou pedir para que vocês coloquem a próxima tela por favor aqui é um exemplo tá minúsculo também vocês vão brigar comigo de novo sei que o som tá meio ruim hoje o pessoal já deu algumas dicas de como melhorar o som eu sei que assistir pela tela do celular algo que é tão grande fica difícil mas assim é só para vocês perceberem aqui nós temos um quadro então todas as situações de aprendizagem no material do professor essas indicações virão qual é a competência qual é a habilidade quais são os objetos de conhecimento ou seja lembrando daquela nossa discussão ah eu sou professor de educação física tenho que trabalhar com essa questão norteadora e com essa temática que fala do corpo lembrando que o corpo para a linguagem tem uma visão diferente de outras áreas aquele corpo que se exercita que fala que produz que cria então aqui nós temos indicações de objetos de conhecimento que o professor pode desenvolver que são específicos do seu componente e que estão atuando para o trabalho para o desenvolvimento desse trabalho por área tudo bem? então vou pedir para que coloquem o próximo slide por gentileza então mais uma pergunta para vocês aí no chat com relação a tudo isso que nós colocamos até agora a gente tem essa questão como essa integração das áreas como ela contribui para o estudante ter uma noção clara de cidadania e com isso ter participação efetiva na atuação pública lembra nós falamos de campo de atuação nós falamos de protagonismo do estudante nós falamos da autonomia do professor nós falamos dessa questão da educação integral então a gente vai deixar esse chat para vocês responderem três minutinhos aí a gente volta com a Evânia que vai comentar algumas respostas que vocês nos enviarem ok? então vamos lá e aí Se inscreva no canal 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 Sim, eu gostaria De agradecer imensamente A contribuição que os professores Têm feito no chat Temos várias questões Eu acho que quando a gente coloca a ideia De integração E quando a gente fala dessa emoção clara de cidadania E ter essa participação Efetiva na vida pública A gente tem muitas Questões a levantar Como é que isso efetivamente ajuda Que muda no desenvolvimento desse aluno Então, quando a gente tem esse trabalho integrado Por isso que a gente optou Por fazer esse desenho pra vocês Verificar que a gente tem um campo de atuação Que a gente tem competência Que a gente tem uma habilidade geral Quando eu vou pras especificidades do componente Quando eu trabalho nessa perspectiva Eu não vou deixar de lado aquilo que é específico Mas eu vou também trabalhar com essa questão Evânia Eu gostaria que você falasse um pouquinho Sobre os objetos de conhecimento de arte Porque às vezes o pessoal fala Ah, mas são os mesmos Lembrando que a gente tem uma integração Diálogo com o fundamental Então, acho que seria interessante Se você pudesse falar um pouquinho De como é Como é esse trabalho Com esses objetos específicos De conhecimento da área de arte Tudo bem? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, sim Inclusive foi uma questão Que apareceu aqui No chat O professor fica muito preocupado Como ele vai trabalhar a questão Que a arte Ela já tem as várias linguagens dentro E como ela vai fazer essa articulação Com os outros componentes Então, a equipe de arte pode falar Bem tranquilamente Que não foi um processo fácil A gente pensar em como trabalhar A música, a dança, o teatro E as artes visuais Integrando com a educação física Com a língua inglesa E com a língua portuguesa Mas foi um trabalho muito prazeroso O professor, quando ele estiver Com esse material lá em sala de aula Ele vai conseguir perceber O desenho que nós fizemos A gente não perdeu a especificidade Não perdeu a identidade da área de arte Embora a habilidade que nós estamos trabalhando É uma mesma habilidade Mas o tempo inteiro A arte está conversando com os outros componentes E está conversando dentro da própria área A gente colocou no material Uma situação de aprendizagem Para cada linguagem Então, dentro da situação de aprendizagem Tem um momento para artes visuais Um momento para dança Um momento para o teatro Um momento para a música Isso não vai se perder Então, os professores da rede Podem ficar tranquilos Que esse trabalho Essa construção Foi feita alinhavando isso Não se perder a nossa especificidade Mas sair da caixinha Tem um momento que a gente tem que sair Dessa caixinha Eu sou arte Eu sou educação física Eu sou inglês Ou eu sou língua portuguesa Eu saio da caixinha E não perco a minha identidade Eu apenas integro o trabalho Com os outros componentes Será que respondeu, Marcos? É isso? Eu acho que sim, Ivane Eu gostaria até de complementar O que a Ivane falou A mesma resposta que a Ivane deu para a arte Vale para todos os componentes A ideia é essa Sair da caixinha Esse é um grande desafio É um desafio pelo qual nós também passamos Nós estamos muito acostumados Em sala de aula trabalhar com o nosso componente Com as nossas especificidades Isso não vai se perder Eu não vou deixar de ser um professor de língua portuguesa Deixar de ser um professor de educação física A mesma questão aparece para a educação física Então, como é que eu vou trabalhar? Eu tenho que trabalhar esporte Eu tenho que trabalhar com outro movimento de saúde Eu tenho que trabalhar uma série de questões Então, quando nós pensamos no tema Essa foi uma discussão que foi feita com todo mundo A ideia era A gente precisa de um tema Que garanta que a gente consiga essa integração Então, não é fácil Muitas dúvidas que estão surgindo no chat São dúvidas que surgiram também para a equipe São questões que a equipe também discutiu E discute ainda O nosso grande desejo É que quando esse material chega até a rede Que vocês verifiquem esse material Se debrucem sobre ele E falem Ah, tá, aqui deu conta Aqui não deu conta A gente precisa muito ouvir a opinião de vocês Porque é realmente novo Esse modelo de construção de material É novo Nós nunca tivemos um material construído dessa forma Então, é óbvio que dúvidas surgem Uma série de questões surgem Para que chegássemos a esse modelo Foi complicado Por isso que eu digo Quando a gente fala de corpo para a área de linguagens A gente tem uma infinidade de possibilidades E a ideia é essa É garantir esse trabalho entregado por área Sem perder aquilo que cada componente tem que trazer de específico Então, eu vou pedir agora Para que vocês coloquem o próximo slide Por gentileza Então, temos essa questão Como se constroem as visões sobre o corpo Essa foi a grande questão E aí, quando a gente fala disso Surgem muitas outras questões também Acho que tá Até surgiram no chat algumas questões Mas aí vocês vão falar também sobre bullying Sobre cyberbullying Sobre a construção do corpo na mídia Sobre como a mídia Traz essa ideia de corpo Sim, todas essas questões vão surgir Porque lembra A ideia é que nesse material Uma grande questão que aparece Aparecia na BNCC E agora está também no currículo É esse universo digital Esse aluno inserido nesse universo digital Então, a gente tem que tentar promover esse diálogo Buscando soluções Para que a gente possa garantir Que esse aluno tenha acesso Às mídias, às ferramentas Para que ele possa desenvolver esse trabalho Eu vou pedir, então, o próximo slide Por gentileza Então, aqui tem um breve resumo É bem breve mesmo Do que cada um dos componentes traz Lembrando que isso é um recorte Nós não tínhamos condições de trabalhar com vocês A situação de aprendizagem toda Talvez em algum outro momento a gente possa Mas aqui tem algumas questões Que cada um desses componentes traz E discute no material De forma integrada Eu acho que a grande questão que a gente tem É garantir que isso aconteça Eu vou pedir, então O próximo slide, por gentileza Então, no material A gente precisava, de alguma forma Garantir com esse diálogo Então, eu vou pedir para agora Para a Ivânia conversar um pouquinho Sobre esse recorte do material Como é que isso foi organizado Pode ser, Ivânia? Vamos lá? Pode Eu só vou pedir para eles voltarem Um pouquinho o slide anterior Isso No primeiro chat Quando a Adriana e a Helena Estavam falando Apareceu um questionamento Do professor Tiago E da professora Rosângela Igualzinho Eles fizeram a seguinte questão Em 2021 Qual é a mudança prática? O que é prático que vai mudar em 2021? Então, falar do material Da construção dessa situação de aprendizagem Como ela vai se dar na sala de aula Isso é o que vai acontecer de prático realmente O material para o ensino médio Ele vai trazer não um caderno para cada componente Mas ele vai trazer um caderno de linguagens E lá dentro desse caderno Os componentes vão conversar Eles vão fazer vários diálogos E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora Então, dentro dessa primeira situação de aprendizagem A língua portuguesa Ela vai trazer a questão das linguagens E das visões do corpo A arte Ela vai trazer a gramática da arte As visões e as representações do corpo Através da história A educação física Ela vai trazer a questão dos padrões de beleza E a língua inglesa Ela vai trazer os estereotipos E as visões do corpo na mídia Então, naquela questão que nós temos Que é como se constrói as visões do corpo Cada componente curricular Dentro da área de linguagens Ela vai estar apresentando A sua visão sobre o corpo Seus questionamentos sobre o corpo Sem perder a sua identidade Mas articulando tudo isso Para que isso seja um percurso de aprendizado Para o aluno Não vai ficar uma coisa estanque Não vai ficar dentro de uma caixinha A gente vai sair da caixinha Todo mundo Para falar sobre essas visões do corpo Em cada componente Eu poderia colocar o próximo slide? E aí dentro desse material Vão acontecer alguns diálogos Que foi pensado pela equipe de redatores E com certeza Na sala de aula Durante os ATPCs Durante o planejamento Os professores e os estudantes Vão encontrar outros diálogos Outros possíveis diálogos Entre os componentes Então aqui a gente trouxe um exemplo Que está na situação de aprendizagem de arte Quando se fala sobre um festival de teatro De improvisação Então a produção dessa modalidade na escola Pode vir a ser uma experiência interessante E enriquecedora para a atuação dos estudantes Como atores, jogadores e ou plateia Considerando a prática teatral do improviso O processo de elaboração do projeto Começa pela discussão com os estudantes Sobre a possibilidade de utilizar os textos Uns braços de Machado de Assis E seus braços e ou Amanda de Marx Rolf Como base para encenação Sendo que esse tema escolhido pelo grupo O encaminhamento será a criação de regulamento Então dentro do componente arte Faz-se um diálogo com aqueles textos Que foram trabalhados dentro da língua portuguesa Então o aluno tem esse material riquíssimo Dentro da língua portuguesa Ele traz esse conhecimento Essas discussões que aconteceram lá Para a arte Ele vai trabalhar a questão da encenação E isso, vejam que não está imposto Não está dizendo o que é para fazer Está dizendo que é uma possibilidade Do professor conversar com os estudantes E aproveitar esse material Trazer aquilo que está lá na língua portuguesa Para ser desenvolvido de uma maneira prática Em uma encenação Em arte Por favor, o próximo slide Aqui existe um outro possível diálogo Quando estão lendo alguma obra literária Vocês já tentaram relacioná-la com a leitura De movimentos corporais presentes na educação física? Visite o texto Uns braços de Machado de Assis E seus braços de Márcio Rolf E tente perceber essa relação A sugestão é que os estudantes percebam A diferença do olhar Na roda de leitura realizada na aula de língua portuguesa E olhar numa roda de leitura Com o componente de educação física Quais olhares cada um deles apresenta? Que olhares os estudantes têm para o texto Considerando o que estão aprendendo no percurso? Então, educação física Ele faz um outro diálogo Ele traz para o componente Discussões que aconteceram lá em língua portuguesa E faz uma relação com possíveis discussões Que vão acontecer na educação física Próximo slide, por favor A língua inglesa Ele traz aqui Algumas imagens De apresentando padrões de beleza E aí a gente queria trazer algumas questões Algumas coisas que foram conversadas Para esse momento agora Você poderia finalizar para a gente, Marcos? Nossa palavra para você Posso sim, Elvânia Então, vocês observaram que Como nós reiteramos sempre Esse é um recorte Umas pessoas estão perguntando Mas esse material já está disponível? Não, ele está em fase final de revisão A gente trouxe um recorte desse material Para que vocês percebam essa integração por área Eu sei que aqui é pequeno Mas aqui está mencionando Como é que isso funciona direito Quando o material estiver em mãos Vocês vão verificar Então eu tenho lá Os objetos de conhecimento Que são específicos de cada componente Trabalhado nas atividades de cada componente E em vários momentos há esse diálogo Ou seja, olha Em tal componente você viu tal coisa Em tal componente você viu tal coisa E aí existe essa integração Dentro da área Privilegiando o tema E a grande questão Porque veja Quando eu coloco como se constroem as visões sobre o corpo Eu preciso dar repertório para esse aluno Eu não posso chegar para um aluno Da primeira série de ensino médio Primeiro dia de aula E perguntar para ele Porque eu até posso perguntar Mas veja Ele vai ter um repertório Construído até então A nossa função é pegar Todo o repertório que ele traz Do fundamental Porque lembrando O médio também tem que retomar E aprofundar isso E ampliar isso para esse aluno Então nesse material Várias questões vão surgir Existe a discussão sobre bullying Sobre cyberbullying Como a mídia constrói a noção de corpo Língua inglesa Nesse slide ilustra muito bem Isso são padrões de beleza Mas óbvio que eu não vou falar só de padrões de beleza Tem uma série de questões Que são colocadas Uma outra questão que é fundamental É observar os objetos de conhecimento Os objetos de conhecimento Eles trazem Nós indicamos alguns Mas o professor tem autonomia Para trazer outros Então a gente tem toda uma construção A partir disso Eu gostaria que eu colocasse de novo O último slide Esse que tem O ano que foi passado agora Isso Então você veja Aqui são alguns padrões de beleza A minha beleza discute isso também E dialoga também Com todos os componentes A ideia é que o aluno perceba Como são construídos esses padrões Ou seja Lembra dos campos de atuação Que nós colocamos lá desde o começo Ele precisa criar Essa visão crítica Sobre aquilo que é composto Sobre aquilo que é colocado Ele precisa se reconhecer Como protagonista desse movimento Esse é um grande desafio Desse trabalho integrado por área Eu sei que ainda surgem questões No chat surgiram algumas questões Muito relacionadas À questão da especificidade Do componente A gente precisa lembrar sempre Que isso é maior Que isso é mais intenso Bom Eu queria só dizer Que foi uma escolha Esse recorte E que agora a gente queria abrir Para poder responder Algumas perguntas que vocês têm Mais algumas questões A gente vai selecionar aqui Para poder discutir com vocês E caso mais alguma dúvida Tenha surgido Algum ponto que não tenha Ficado muito claro Nessa apresentação Vocês por favor Se sintam à vontade Para colocarem no chat Que a gente vai respondendo aqui Tá bom? Então passo para você Ivânia Tem alguma coisa que você queira comentar Ampliar nessa discussão? Marcos, eu estou vendo aqui no chat Algumas coisas interessantes Que vão aparecendo E o professor está perguntando aqui Sobre o material que está sendo utilizado Então, professores Somente para a primeira série do ensino médio Vai haver o material novo Tá? Porque é progressivo Então, segunda e terceira série Os estudantes ainda vão utilizar O guia de transição Certo? No próximo ano Será construído o material da segunda série Então vai ser progressivo Então, 2021 Material novo para a primeira série E guia de transição para a segunda e terceira Depois, em 2022 Material novo para a primeira e segunda série E o guia de transição ainda para o terceiro ano Depois, 2023 Aí sim será o material novo para as três séries Não se preocupe que os dois materiais Serão disponibilizados ao mesmo tempo Você vai ter o material Se você vai pegar primeiro e segundo ano Você vai ter que trabalhar com os dois materiais Ainda com guia de transição e com material novo E aprendendo junto com a gente A trabalhar esse material novo Por isso que é importante A fala do Marco Que vocês se debrucem sobre esse material novo E façam feedback Para a Seduc De como isso está acontecendo na sala de aula O que precisa ser aprimorado O que pode ser acrescentado Aquilo que funciona realmente para a rede Porque isso também vai auxiliar Na construção do material da segunda e da terceira série Passa a palavra, Marcos Isso, eu gostaria de comentar A professora Raquel Moura Ela diz o seguinte Que a visão de mundo construída através do protagonismo E construção da realidade Em todas as áreas da vida cidadã É preciso a formação integral e não fragmentada Diversidade em todos os campos Exatamente A educação integral é esse grande desafio O aluno precisa ter esse contato Com a área de linguagens Em todas as suas dimensões E a ideia E o grande desafio que a gente tem É construir esse material Dessa forma Com esse olhar Por isso que a gente reitera Essa questão Da necessidade dos professores Assim que tiverem contato com o material Se reunirem De conversarem De verificarem o que está sendo proposto Quais são os objetos de conhecimento Que estão sendo propostos Quais outros objetos Ele acha que poderiam ser utilizados Que de repente não foram listados Lembrando que o grande foco de trabalho É a habilidade A habilidade que precisa ser desenvolvida Dentro daquela competência Que ela não precisa atingir Então é um desafio sim Porque a gente trabalhava muito com Ah, eu tenho habilidade específica Do meu componente Eu tenho que trabalhar esses objetos De conhecimento E a ideia agora é uma dimensão maior Lembrando que esse tema E essa questão noteadora Elas vão valer para o semestre todo Elas são para o primeiro E para o segundo bimestre Então a gente tem Um grande desafio Para o outro semestre Terceiro e quarto bimestre Já é um outro tema Uma outra questão noteadora Mas vejam É um grande desafio Essa proposição Por isso que a gente agradece Muito ao pessoal Que contribuiu Que contribui sempre Então O pessoal fala aqui Da disciplina de arte Que pode interagir Com todas as outras matérias Sim, arte pode interagir Educação física também Língua inglesa também Língua portuguesa também É como a Ivânia falou A gente tem Essa grande questão De tentar integrar Esses materiais Ou seja Eu tenho lá Atividades específicas Para cada componente Porém todas desenvolvendo A mesma habilidade Todas trabalhando Com o mesmo tema Então eu tenho Uma construção Muito Efetiva Com relação a isso Tem uma questão Sobre os materiais De 2020 Veja Como a Ivânia falou A partir do ano que vem Nós começamos A implementação Para a primeira série A segunda e a terceira série Continuarão utilizando Os guias de transição E os materiais De 2020 Eles podem ser utilizados Sim Isso não é uma questão Ok A pergunta aqui O mesmo tema Será tratado Nas outras áreas Do conhecimento Não necessariamente Mas vocês vão perceber Quando receberem o material Que existe um diálogo Até entre as próprias áreas Mas não necessariamente Os mesmos temas Mas existe um diálogo Sim Porque o próprio tema Traz uma série de proposições Quando você fala De O corpo fala Combatendo preconceitos São questões Que são discutidas também História Filosofia Sociologia Nas matérias Da área Das ciências da natureza Então tem Existe um diálogo Que às vezes Não está explícito Mas que você consegue reconhecer Nossa Pode ser que o aluno chegue Não professora Mas lá em filosofia Eu também vi isso Ah em história Eu vi um texto parecido Que fala também disso Então isso pode acontecer Sim Tá Marcos Oi Pode falar Ivânia Passo a palavra Para você Apareceu uma questão aqui A professora Jéssica Ela pergunta Por que que os objetos De conhecimento De arte São os mesmos A gente está falando Da questão Da materialidade Do processo De criação Do E aí O que acontece Quando o professor For ver esse material Dentro do organizador curricular Ele vai aparecer Elementos da linguagem Materialidades Mediação cultural Patrimônio cultural Processo de criação Saberes estéticos E culturais Só que dentro do material Na hora do caderno Do professor Nós Ficou mais específico O que vai ser trabalhado Naquela situação De aprendizagem Então tem situação De aprendizagem Que vai estar sendo Trabalhada a materialidade E a mediação cultural Na próxima Vai ser trabalhado Elementos da linguagem Ela está no organizador A mesma Só que em cada situação De aprendizagem Esses seis Esses seis objetos De conhecimento Eles são mais detalhados De acordo Com cada habilidade Espero que eu tenha Respondido A professora Jéssica Faça a palavra Marcos Muito bom Evélia Tem uma pergunta Também muito interessante Acho que o professor Claudemir Ele pergunta o seguinte Esse material Considera a perspectiva Do ensino híbrido Eu já vou também Colocar junto Com uma pergunta Da professora Graziella Que está adequada Ao Enem E a vestibulares Olha O material Ele prevê sim A perspectiva De é possível Trabalhar De forma híbrida Por quê? Porque esse material Também trabalha muito Com a questão Das mídias digitais Da cultura digital Então ele é possível De ser adequado sim E no material A Helena Na primeira parte Falou muito Da questão Das metodologias ativas Então no material Há vários indicadores De metodologias ativas Que o professor Pode adaptar Nós acedimos O trabalho Com QR codes Então tem uma série De indicações Que às vezes Não está no material Do professor Mas ele tem Onde buscar Material Para poder desenvolver Essa atividade Com relação A adequação Ao Enem Vestibulares Olha Nós já fizemos Até um comparativo Com a matriz De referência Do Enem E sim O Enem tem Habilidades e competências Que não são exatamente As mesmas Mas esse diálogo Existe Porque de certa forma As avaliações Do Enem Já trabalhavam Com essa questão De perguntas Que vêm por área Então isso está garantido Nos vestibulares também Mas lembrando Que por conta Da BNCC Por conta Do currículo Os vestibulares Também irão Se adequar A essa construção A maneira como Isso acontece Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Olha Eu queria também Dizer o seguinte Eu queria de novo Agradecer Pelas perguntas Todas que estão Chegando aqui Tem um professor Até a professora Mariana Ela fala um pouquinho Da necessidade De ter Acho que Contato com o material Mas eu gostaria De lembrar a vocês Que tudo isso é novo Como a Adriana Colocou no começo A ideia é que a gente Tenha mais momentos Como esses Que a gente possa Discutir esse material Mais vezes Que a gente possa Ouvir O que vocês Tem a dizer Sobre esse material Ele chegou pra vocês Vocês começaram a aplicar Funciona ou não funciona O que vocês acham Que pode melhorar Como é que essa questão Pode ser ampliada Tá Deixa eu ver O que mais tem aqui Falando um pouco Dessa Visão O professor João Marcel Falou o seguinte Que a mídia passou Tanto tempo Tentando montar Uma mulher Que quando você consegue Ver uma mulher real Se surpreende Com seu poder Então quando a gente Fala da questão do corpo Vocês vão observar No material Eu corpo em várias situações Então a gente tem Um texto por exemplo Que fala De uma menina Que sofreu Cyberbullying A gente tem material Que trata também Da questão das pessoas Com deficiência A gente trata Da questão da Libras A gente trata Tentou De todas as formas Trazer o contexto Que é atual Que está presente Agora Para essas discussões A gente sabe Que os alunos Têm muito acesso Às redes sociais Que existem muitas discussões Então a gente tentou Trazer nesse material Tudo isso É óbvio que Como a gente volta A reiterar É algo novo Por isso a gente Precisa muito Desse olhar do professor O professor precisa Pegar esse material E dizer Olha, isso é possível Isso não é Isso está legal Isso não está E depois a gente Precisa ouvir vocês A gente vai adequando isso Porque essa é uma Construção coletiva Tem muitos questionamentos Que são feitos aqui Que são os mesmos Com os quais Nós nos debruçamos Como é que funciona isso Como é que eu vou fazer isso Eu preciso estudar Um pouco mais isso Eu preciso conhecer Um pouco melhor isso São questões Que a gente traz Que são relevantes E que está acontecendo Eu vou dizer para vocês O pessoal está perguntando Com relação ao material O material está em fase Final de revisão Então a ideia é que ele esteja Com vocês aí No primeiro bimestre Para que vocês tenham acesso Já e possam discutir Com relação a esse material A professora Kátia Diz o seguinte Que é muito importante Uma relação intrínseca Na construção do planejamento Sim Isso é fundamental Então se eu vou chegar Na escola ano que vem Primeira série É tudo novo Digamos assim É uma visão nova De trabalho Então como é que a gente Vai se integrar Como é que a área Vai funcionar E é óbvio O diálogo dentro da área Com outras áreas também Essa questão que foi levantada Mas qual é o tema Da outra área Dá para a gente conversar Com a outra área também Porque a ideia Que está sendo colocada É que o aluno Construa um repertório E que ele possa De repente ao final do semestre Através de algum evento Que a escola pode escolher E a gente dá algumas sugestões Trazer para a comunidade Mostrar para a comunidade Lembra como a gente fala Dos campos de atuação lá Atuação na vida pública Na vida pessoal Então isso também está relacionado Ao projeto de vida do aluno Então quando ele entra Ele tem um projeto de vida O que ele pretende O que ele quer E de que forma O que a gente está propondo Para ele Ajuda nesse processo Então são questões Que a gente precisa Colocar Marcos Pode falar Evânia Passa a palavra Aqui tem uma questão Da professora Ana Maria E outra da professora Marcia Que elas falam que O estudante Ele precisa perceber Que as partes fazem Parte de um grande todo De um grande quebra-cabeça E eu acho que a construção Desse material Foi um pouco disso A gente foi juntando Todas as partes E unificando E integrando Para que eles percebam Que a aprendizagem Ela acontece De uma maneira espiral Ela acontece De uma maneira contextualizada E tem uma continuidade O professor e o estudante Vão perceber quando ele Pegar esse material Que língua portuguesa Nós estamos falando Língua inglesa Educação física e arte Nós estamos falando Sobre o mesmo contexto Mas de formas diferentes Trazendo conhecimento Ampliando o repertório cultural Desse estudante Isso é É um grande ganho Nesse material Essa questão Dessa integração Entre os componentes Deixar de ser uma pecinha Do quebra-cabeça Para ser um todo Sair fora da caixinha E voltar Para uma grande caixa Onde cabe todo mundo E a gente consegue Conversar com todo mundo E com certeza Os professores da rede Com os estudantes Vão conseguir ampliar Esses diálogos Essas conversas Passa a palavra, Marcos Exatamente A ideia é essa Ou seja Eu até vou ilustrar Com uma observação Que a professora Cristine Fez aqui Que algumas marcas Já estão trabalhando Com tipos corporais Que tem mais a ver Com a nossa realidade Mas devemos ensinar Que não existe certo ou errado Em relação ao nosso corpo Existe se reconhecer Naquele corpo Como um ser vivo Um ser que deve ser aceito Pelo que é Como pessoa E não como modelo de beleza Então é o que a Ivânia colocou A professora pode dizer Mas o aluno vai ver A mesma coisa Em todos os componentes De jeito nenhum Porque nós temos objetos De conhecimentos específicos Mas ele vai ver O mesmo tema Por isso que a gente pensou Nessa questão Nós até chamamos De diálogos possíveis Então trabalha-se um texto Em língua portuguesa É feito uma roda de conversa E esse texto traz Um tema específico Que educação física Trabalhou De forma específica Dentro dos objetos De conhecimento De educação física Que arte trabalhou Quando a aluna Começar a perceber Desse diálogo Ele vai ter visões Diferentes e possíveis E esse é o grande avanço Talvez, digamos assim É que a gente perceba Que a gente vive E uma palavra Que aparece muito Até nos materiais A gente vive num mundo Com diversidade E é multicultural Então a aluna Precisa ter Essa possibilidade De discutir Essas perspectivas E se reconhecer Como um corpo Um corpo que existe Um corpo que Não precisa atender padrões Então a gente precisa Pensar efetivamente Nessas questões Todas Eu trouxe aqui Um questionamento Da professora Vera Ela fala sobre A questão da educação especial Então dentro do material No texto introdutório Nós contextualizamos Ali nós trazemos A questão da legislação Alguns sites Onde o professor Pode fazer pesquisa A gente está falando Sim da educação especial E dentro do material Do caderno Do professor Do aluno Existe uma situação Inteirinha Uma situação de aprendizagem Inteirinha Onde todos os componentes Estão trazendo Questões sobre Educação especial Onde a gente Faz foco Nas questões De como incluir O aluno que é cadeirante Como incluir O aluno Que tem alguma deficiência Auditiva Ou visual Então existe A gente pensou nisso A gente teve uma preocupação Sim com a educação especial Vocês vão ver Que o material Existe uma situação De aprendizagem Todinha falando Nessa temática Passa a palavra Marcos Muito bem lembrado Euvânia Acho que São desafios Que a gente se coloca Porque na construção Do material A questão era essa A gente traz orientações Ao professor No início De cada Caderno Falando Como a Ivânia disse Da educação Trabalho Com a educação especial E a gente precisa Pensar muito nisso A gente até teve Que estudar também A gente sabe Que tem umas questões De nomenclatura Então a gente Procurou tomar O máximo de cuidado Com isso E é por isso Que é fundamental Que os professores Leiam o material E verifiquem Isso aqui não está adequado Esse não é o termo Correto Mas quando a gente Fala de corpo Não daria para não Falar das pessoas Com deficiência Com as dificuldades Que elas têm também A gente trabalha Quando a gente fala De corpo Às vezes vem a ideia Da noção do corpo Construído pela mídia De estereótipos De beleza Mas são muitas outras questões Que estão envolvidas Que se relacionam Com a questão do corpo Isso é fundamental Eu acho muito bacana Que a gente tenha Isso no material Colocado dessa forma De novo Eu gostaria de agradecer Imensamente Todo mundo Que está interagindo aqui Ivana Você tem mais alguma questão Que você queira colocar Que o pessoal Trouxe aqui para a gente No chat Marcos Eu só quero finalizar Agradecendo Porque assim Se a gente for falar Fica o dia inteiro Porque tem muita coisa Que a gente Vai repensar Para depois Nas outras Já está colocando Para os professores Na formação deles Eu só quero agradecer A participação E oportunidade De ter Feito Participado Dessa construção Do currículo E agora do material Faça a palavra Muito bom Eu gostaria de agradecer A audiência de todos Eu sei que É um volume de informação Muito grande Eu sei que fica um pouco Cansativo Na quantidade de informações Para a gente falar Mas esse momento Foi necessário Depois a gente vai trazer Com mais especificidade Daqui a pouco O material vai estar pronto A gente vai poder discutir Com vocês Questões do material Especificamente A ideia é que ele chegue O mais rápido possível Às mãos de vocês Para que vocês tenham tempo De se debruçar sobre eles E pensarem Nessa construção Nós procuramos trazer O máximo de informações Que nós podíamos Para o professor No material do professor Então ele tem Uma série de indicações De links De discussões De proposições De trabalho De metodologias ativas E falando um pouco Dessa integração Com a área Eu acho que é fundamental Pensar que essa é uma construção Coletiva Os relatores se debruçaram Para trabalhar com esse material Alguns PCNPs colaboraram A gente teve uma leitura Contribuição De vários leitores críticos Das universidades Como foi colocado Na primeira parte De hoje Então eu acho Que é o momento Da Rede Toda agora Pensar nesse material Chega da primeira série No ano que vem Depois a segunda Depois a terceira A gente tem uma série De desafios E o nosso grande desafio É construir o material Da melhor forma possível Que atenda Da melhor maneira possível Aquilo que a gente espera Para a formação integral Desse estudante Eu sei que a gente Está se repetindo um pouco A professora comentou Nossa, vocês estão se repetindo Muitas coisas A gente está repetindo Porque é importante mesmo Enfatizar algumas questões Eu acho que Quanto mais clarinhas A gente tiver Dessa necessidade De integração Melhor a gente consegue Desenvolver esse trabalho E lembrando Que a gente tinha colocado Aquela grande questão De como garantir A integração por área Respeitando a especificidade De cada componente É meio por esse caminho Então a gente espera Ter conseguido Contribuir para vocês Eu só tenho a agradecer Agradeço imensamente A Evânia Que esteve aqui comigo A Mirna O Eduardo A toda a equipe Que contribuiu A gente espera Que isso contribua também Para que vocês tenham Uma dimensão Um pouco Pelo menos Uma dimensão Do que é o material Quando a gente Puder discutir mais efetivamente Sobre o material pronto A gente vai poder Criar outros links A melhor esse material Mas é como dito A educação especial Foi contemplada Pensamos nela sim Todas essas questões De diversidade Foram pensadas Então isso é algo Que para quem produziu Para quem produz É muito caro E é muito importante Tá bom? Então a gente encerra Por hoje Eu agradeço imensamente A participação De todos vocês E o que a gente Não conseguiu responder Que está no chat Responderemos Posteriormente Tá bom? Um excelente dia para todos Muito bom trabalho Muito obrigado Tchau 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 Tchau